Essa obra faz parte de um mutirão da Prefeitura de Goiânia por meio das Secretarias de Infraestrutura e Planejamento com o objetivo de adaptar os canteiros centrais em praças, com pistas de caminhada, academia e jardim. Tudo está em ritmo acelerado. Esse trecho, que fica na continuação da Avenida Leste-Oeste, no Condomínio Santa Rita, por exemplo, deve ser entregue ainda esse mês. Mas, segundo esse senhor, que é morador da região, a obra não poderia estar acontecendo, porque, apesar de estar no meio de uma via pública, a área é particular. Ele afirma ter comprado 12 mil metros de terreno em 1975 de uma pessoa jurídica e garante que o espaço nunca foi da Prefeitura. Ele mostra documentos que sustentam a afirmação. Fomos adquiridos da fábrica de cimento nessas datas. E, na época, a gente era funcionário da fábrica e nós compramos no grupo de cimento paraíso. E essa área aqui nunca foi uma área pública da Prefeitura? Não, nunca. Nunca. Nunca foi. Toda a vida é uma área particular. Ele explica que, ao longo do tempo, teve a área reduzida para pouco mais de 7 mil metros por causa de intervenções do poder público, que, segundo ele, tenta tomar o espaço à força. A própria Prefeitura invadiu, abrindo rua no nosso terreno, para fazer uma ligação do bairro Goiá 1 com o bairro Goiá 2. E, com isso, começou a aparecer as invasões. E, para a gente, para não perder, resolvemos fazer o loteamento, o condomínio de Santa Rita. E a Prefeitura impediu os cartórios de registrar. Apesar da reclamação, as máquinas da Prefeitura continuaram o serviço. Revoltado com a situação, o filho do seu Milton colocou o carro na frente do trator, mas foi obrigado a tirar pela SMT. Ele chegou a ficar parado na frente da máquina para impedir o trabalho. O clima de tensão não foi suficiente para que as partes chegassem a um acordo. Os supostos donos da área pedem que a Prefeitura apresente um documento que comprove a posse. Mas, por enquanto, a disputa continua.